O governo do estado voltou atrás e não enviou à Assembleia o anteprojeto de lei que estabelece reajuste de 5% aos servidores do Paraná. As denúncias de uso de propina na campanha do governo do estado em 2014 também deram o que falar em Curitiba. Vamos ver. As galerias voltaram a ser ocupadas por professores e servidores da educação na sessão desta segunda. Tudo porque o governo do estado havia dito na semana passada que mandaria nesta segunda para a Assembleia o anteprojeto de lei que estabelece o reajuste salarial de 5% aos servidores públicos do estado. Mas no meio da sessão todos os deputados da base deixaram o plenário por mais de 15 minutos e o governo recuou. Em nota, o governo do estado afirmou que não encaminhou o anteprojeto de lei para a Assembleia porque o estudo de impacto financeiro ainda está sendo feito, que é pela Secretaria da Fazenda. Afirmou ainda que esse estudo e o reajuste tem que atender o fluxo financeiro do governo e a lei de responsabilidade fiscal. Existe a possibilidade do projeto vir amanhã para casa, para ser lido amanhã. Algumas tratativas ainda sendo feitas, principalmente com deputados da base, quanto ao índice de reajuste e sem dúvida alguma nós queremos chegar ao melhor termo possível para que o projeto venha aqui para a Assembleia. O Fórum das Entidades Sindicais, que representa 21 categorias de servidores do estado, pede pelo menos 8,17% de reajuste à reposição da inflação dos últimos 12 meses. Segundo a coordenadora do Fórum, o pedido é de que o governo retome as negociações com a manifestação marcada para esta terça, em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba. Ainda não obtivemos resposta de reunião. Nós vamos nos colocar aqui na marcha dos 20 mil, 30 mil, 40 mil, expectativa até que possa chegar a 50 mil pessoas em frente ao Palácio e esperar que o governo atenda. Além das discussões sobre a data base, também foi alvo de pronunciamentos a denúncia feita no fim de semana de que 2 milhões de reais de propina da Receita Estadual de Londrina teriam sido destinados à campanha de reeleição do governador Beto Richa, do PSDB. A acusação foi feita pelo auditor da Receita Estadual, Luiz Antônio de Souza, para o Ministério Público em delação premiada. Luiz Antônio está preso desde janeiro por corrupção e exploração sexual de menores. Beto Richa e o PSDB negam as acusações. Ainda assim, a oposição na Assembleia quer ressuscitar a CPI da Receita, proposta em março, mas que não foi instaurada por falta de assinaturas. É preciso que nós possamos, com a CPI, fazermos as investigações se são necessárias e aí, claro, que com a conclusão da CPI, nós possamos saber se isso é ou não verdadeiro. Nós não podemos dar guarida a uma manifestação de alguém que é pedófilo, não fazer uma acusação da gravidade como fez contra o governador. No fim da sessão, professores gritaram palavras de ordem contra Beto Richa nos corredores da Assembleia. Obrigado. Obrigado.